Nós estamos separados, mas nos prometemos respeito Você não procura o namorado, e eu farei do mesmo jeito No fundo, é que bem no fundo, ainda existe amor em nós Amor, estamos chateados, pedimos tempo como cura Nessa nossa indecisão, nesse jogo de quem procura No fundo, é que bem no fundo, ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar, e você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder, e se você parar pra entender O que eu fui e sempre serei, um bobo apaixonado Nós estamos separados, mas nos prometemos respeito Você não procura o namorado, e eu farei do mesmo jeito No fundo, é que bem no fundo, ainda existe amor em nós Nós estamos chateados, pedimos tempo como cura Nessa nossa indecisão, nesse jogo de quem procura No fundo, é que bem no fundo, ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar, e você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder, e se você parar pra entender O que eu fui e sempre serei, um bobo apaixonado Oh, a nossa história te dá um tempo Estou caro fez doer, correr o disco De outro alguém aparecer Mas o amor que a gente sente A te prevalecer Quando o vidro embaçar, e você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder, e se você parar pra entender Que eu fui e sempre serei, um bobo apaixonado Por você E você fica pensando E você pode sentir! O que é isso?